Manda um salve pra Fazenda Rio Grande e Paraná, Francisco Ribeiro com a gente Rapaziada, daqui a pouco vai começar o jogo aí, tá bom? Então eu vou dar um pouco de atenção pro jogo Não vou conseguir ler todos os comentários Continua mandando seu pix aí, a gente vai ler o pix também Mas eu vou dar uma atenção pro jogo, tá bom? Então vamos lá, 0x0, quem bate 8 Uma série só, valendo mil de cada um, dois mil reais ao final do jogo Michael vs Brinquinho, Brinquinho levando as brancas e a saída Nesse desafio aqui na cidade de El Sasco Mulher de rosa, que mulher de rosa? Tô louco? Quem bate 8, filho? 8 Mil e mil Então vamos lá, mil que bate 8 Será que o velho Brinquinho vai passar por cima de mais um desses monstros da sinuca? Ao vencer Baianinho, ao vencer o nosso amigo O nosso amigo Dentão também, vamos lá O bolão tá torto Alô, denetridade, vai começar o jogo, filhão Vamos lá, rapaziada, vai começar o rachim aqui Michael vs o Brinquinho Grande desafio, o Brinquinho ultimamente, rasgando os jogos O Brinquinho vai estar na Praia Grande amanhã, no Bar do Rolão Desafiando o Dentão da Praia Grande lá De repente até eu vou pra Praia Grande amanhã, viu? Acompanhar esse jogo aí do Brinquinho Compartilha essa live aí, rapaziada Pra que chegue aí na mão do pessoal Começou o racha, vamos lá Agora eu vou dar uma atenção um pouquinho mais pro jogo, tá bom? Então vamos lá Essa mesa aqui tem umas descaídas Ela não é uma mesa tão boa pra jogo Eu acho que eles tinham que colocar uma mesa um pouquinho mais alta Um pouco baixa a altura da mesa Isso tira um pouco da precisão do jogador Sandro Coelho Neves, obrigado pelos dois reais, meu lindo Fica aqui, ó Fica aqui do ladinho aqui, Marcelo Fica, coração Fica até agarrado aqui ao vivo Vai dar certo, você é muito grande Vamos não saber pro chacal da concessão, é nóis Vamos lá Mas até que boat, é nóis Corremos muito aquele dia, viu? Isso aí Que o Brinquinho passa uma Me avisa se tiver Se tiver algum super shot Vou jogar água em você já, já Força Henrique Lembrando a você que não é inscrito no nosso canal Faça sua inscrição Deixa aquele like E quando acabar o desafio você dá uma palinha aqui, viu? Dá uma forcinha pra nós Isso já Eu tenho que tirar Tassi, eu tenho que tirar aquela cozinha dali, mano Vamos quebrar tudo aí Nós vamos quebrar tudo Oh, oh E arruma o jeito de alugar um pedaço desse negócio aqui, ó Vamos quebrar tudo aí Pra deixar uma saída Não consegue não fazer uma portinha pra deixar o... Nós vamos ver Ficar legal, mano Olha o espaço que tem aqui em cima, cara Mano, mete uma lona aqui, mano Esse carro é da hora, cara Seu bairro ia ficar top Só pra botar umas minhas aí fora Pra ficar só Porra, nesse calor aqui Cervejinha aí é fácil, mano Vamos lá, rapaziada Acompanhar aqui Mike Rô, uma bola boa lá Vai da frente, Teca Não é transparente, não Brinquinho muito bem Esse mês de fevereiro aí Jogando direitinho Dando trabalho pra taco perigoso aí Mostrando que ele não é só um rostinho bonito Na frente das câmeras, viu? O pessoal disse que ele nasceu agraciado Com uma beleza difícil de você encontrar em dois lugares Vê se ele consegue matá-lo aí Fazendo um a zero Mesa duríssima Bateu a bola Bala bate de bico lá Não cai E vai ficar o tiro pro Michael Só se o bolão ficar bem colado na tabela Ele não conseguir Não conseguir preparar lá Pra dar um tapa lá Vamos ver A bola ficou boa pro Michael Pode fazer um a zero lá Dura a mesa Mas leva a sorte o Michael Mas Brinquinho é jogador de bola lisa Essa bola No jogo de bola lisa Ele dá um tapinha Ela cai lá Agora tem que ver como é que ele tá de coragem Pra fazer essa Essa jogada Não, preferiu ir defendendo Preferiu ir defendendo o jogo Não teve o sangue frio pra cortar a bola de meio O Michael olha pro taco ali Com aquele penteado estilo emo Anos 2015 Vai abrir um lá Ah, entendeu Gente, a sua câmera não tá embaçada Que o pessoal tá fazendo um churrasco aqui Aí a fumacinha tá subindo lá O Brinquinho tenta matar a bola de novo A bola vem na cagada e cai Um a zero pro Brinquinho Meu Deus do céu Já começa dando sorte no jogo O Brinquinho O momento é dele É o jogador que melhor tá Tá desenrolando aí, viu Silvio Pântano Obrigado aí pelos 10 reais Aí Nasatec A Coca-Cola pra molhar sua goela Tamo junto, brother Valeu, obrigado 1 a 0 pro velho Brinco aqui Lembrando que esse jogo É só pra quem bate Oito mãozinhas Então é um tiro rápido Daquele jeito, hein Salve, Masatec Você é top Fala pro Juninho Motoboy E que o Vagnão Aqui do Bar do Primo Tá torcendo por ele Abraço A gente leu esse chat Agora há pouco Dando uma atenção Para nossos telespectos Não, o Baianinho não tá aqui não O Baianinho hoje Eu acho que tá de folga Ele rasgou os jogos ontem à noite Lá no Bar do Eduardo Lá em Diadema Depois foi pra São Bernardo No Bar do Irã E o pau cantou lá E vamo que vamo Dá um alô Porque é uma viadagem A mulher tá aqui do meu lado Manda um alô Também pra Douglas Matacolada De Juazeiro Velho Brinco 2 a 0 Tá voando o brinquinho Há quem diga aí Que que é isso Seu Arthur Segundo informações Ele tá com as panelas vazias Criança pequena E pagando pensão A coisa tá apertada pra ele Se ele não levar o dinheiro É cana Peek Blinder Cabelo do Michael É mesmo aquela série de gangue Estrela né Aquela série da hora Pena que eu comecei a assistir E não tenho mais tempo Pra conseguir pegar E assistir os jogos Tá bom Seu brinquinho ultimamente aí Tá pegando os monstros E batendo dos dois lados Da face Olha a qualidade Que tá o velho brinco O bolão vai ficar De De frente E ele pode Trancar a bagaça Fazendo 3 a 0 Na cabecinha de Michael O teixeirão de freitas Cruzes A mesa Mostra que É duríssima Ele acaba batendo Nas tabelas Travou Segurou lá E não conseguiu matar Vê se o Michael consegue Vai ter que bater com força Pro bolão descer Voltando lá Ou uma graxa Com efeito contrário Não Bateu devagarzinho A bola foi Perfeita O taco do Michael Parece que soltou ali Alguma coisa Não sei o que tá Rosqueando ali O que aconteceu o Michael? 2 a 1 O Michael Eita Que o jogo é bom Aproveitar que terminou Essa partida aqui Vamos ler os pics Da rapaziada O nosso amigo aí Sandro Coelho Mandou 2 reais Já fizemos a leitura Muito obrigado A todo mundo que tá Mandando pics Pra o canal Do Mazetec Sinuca Um salve pra Gatuno Que tentou fazer Uma piadinha aí Sem sucesso Gatuno Aquele abraço Jogão rapaziada Jogão Eles podiam jogar Mais uma série Porque esse jogo aqui Parece que vai ser Bem rápido Alô Michael Colocação de bola Dos dois É extraordinário O brinquinho também Taco fortíssimo Velho brinco 3 a 1 Alô para o Artuzão Vencendo Valmi 11 filhos tem um brinquinho Dizendo nosso amigo ali Será que é isso? Santana desteta Barrão do quê? Barrão dá um salve Pra grupão GGV É nóis Valeu Santana Alô para o cantor Juliano Isolde Aquele abraço Trinca de ferra Nós tem que respeitar O quê? Tem que respeitar O melhor da bola lisa Verdade O brinquinho fortíssimo Também na bola lisa Aí joga direitinho 5 mil pessoas ao vivo A curtir esse jogão aí Onde o brinco desafiou O Maico Falou Maico Eu vou jogar baratinho com você Eu vou jogar de mil Aí quem bate oito Final O brinquinho com o patrão Jogaria até mais caro Ele falou Maico É pouca grana Ele falou Vamos de mil Só pra brincar Roniele Salles Dias 2 reais aí Obrigado pelo superchat Como encontro esse Bet Sinuca E como funciona? Aí o Daniel Trindade Ele uma hora dessa palestra Aí vai falar pra vocês Tá bom? Me chama no Instagram Mazinho Adelani Mas até que tá à esquerda Atravessado na tela aí Só pegar e dar um salve lá Que eu vou explicar pra vocês Via Instagram Um salve pra Cipó José Pado tá pedindo pra limpar a mesa Não é Não é possível agora Com o jogo rolando Verdade Tinha que ter passado um paninho Na mesa Que fica verdinha, né? Mas aí numa próxima oportunidade Eu exijo isso deles lá E o Maico matou a bola aqui Deu azar Bola pulando a mesa Perde a partida O Brinquinho vai fazer quatro Vai fazer só quatro, velho O Brinco Quatro a um Começou muito bem a série aqui O Brinquinho Lembrando que é uma série curta Pra quem bate só Oito mãos Beleza? Um alô pro Bado Gela Elisbão Veloso Piauí Conheça os caras De Elisbão Veloso, hein Wesley? Conheça o pessoal De Elisbão Veloso, hein? O jogo que ficou bom Pro Brinquinho Consegui Trancar a parada De novo O Maico reclamando o taco Ficou com o Maico O taco tá escapando ali A mesa Traidora essa mesa Essa mesa aí Não engana qualquer um, viu? Manda um salve Benjamin Tentou de novo, hein, Benjamin? Quase dá certo Vai tentando Aqui em Osasco Não tem esse tipo de De coisa, rapaziada Recebemos um pix aqui Do nosso amigo José da Costa Lopes Valeu Dois reais Muito feliz Fica o Mazitec Maico bate ali Não consegue matar a bola Meu Deus do céu Que jogão, hein? Tem que pegar lá O bolão pesado do João Neto Manda um salve Para os meus amigos O famoso Kiko Esse Kiko aí é legal, né, rapaziada? A pena que a gente Tá todo dia fazendo live E já conhecemos A família do Kiko Não Manda um salve Para Portugal José Pedro aí Conosco A assistir essa live aí Maico tentou Uma preparação ali Acabou não tendo sucesso E o topete do homem Flutua no ar Do ventilador Olha lá que beleza Topetão dele voando E ele matando as bolas Tentou pôr uma graxa ali Para pegar a bola Quatro de frente lá Não vai O bolão vai chorando Vai chorando Chora o bolão Na branca O velho brinco Dá sorte Faz cinco Na cabecinha De Maico Que que é isso Meu Deus do céu Luiz Correa Piauí Aquele abraço Rony Santos Rapaziada Chegando com nós aí Meu Deus do céu Como leva azar O Teixeirão de Freitas Aqui a bola Não cai E agora ele mata uma bola Soltando o bolão Vem graciosamente Chupando para dentro Das branca Da caçapa ali Viu Vai ficar o tiro na bola Vermelha Para o brincão Salve salve a todos os meninos que estão chegando aqui Brinquinho versus Maico Olha que bola do Brinquinho Jogando direitinho o velho brinco Eu estou Eu estou para ver uma série de jogos Dando o Brinquinho Jogou muito bem E esse 2021 O homem realmente voltou fortíssimo Está treinado Está batendo as bolas Está concentrado Jogando demais Pelo menos as séries Cinco a um O índio Seis mil pessoas estão assistindo Falar para a galera Que esse final de semana Estarei lá Em Governador Valadares Minas Gerais Que foi em Deus Conto com a presença De todos vocês lá Beleza Grande abraço E Juninho Tamo junto Está aí o Michael Que recebeu a ligação Do Juninho Para dar um salve Onde ele vai estar No próximo torneio Enquanto isso Recebemos mais um chat Aqui da nossa amiga Roniele Salles Dias Obrigado aí Pelo seu chat Minha querida Ou meu querido Às vezes pode ser masculino Também Manda um salve Para o Batata Batata Vila Luzita Aquele abraço Guaratinga está na área Gordo Ribeiro Seja bem-vindo A nossa live Acompanhando O maior matador Da Bahia Até o presente momento Michael de Teixeira de Freito Encarando ele O índio de Manaus Velho brinco Há quem diga Que ele seja parente Do concreto Se parece bastante Teca Você acha que o brinquinho É a cara do concreto Se parece bastante Deve ser primo Deve ser primo Adalto Cadê você Adalto Que bola do brinquinho Que que é isso Essa mão dele Está Está perfeita O brinquinho Esse taco perfeito É de quem? Amarelinho Melhor taco do Brasil Amarelinho Lá de Santo André Fazendo taco Agora dos campeões Hein rapaziada Grande Amarelinho O brinquinho Disse em outra oportunidade Que depois que o amarelinho Pôs a mão no taco dele Tudo mudou pra ele Viu? Ao vivo Estamos aí Pra todo o Brasil 6 a 1 Pra quem bate 8 Seu Arthur Jogando O bonito Contra o maior Jogador da Bahia Até o presente momento De sinuca Michael De Teixeira de Freito Michael Que ontem rasgou os jogos Com o Felipinho Lá na Mansão Maromba Já está no canal Dos respectivos E jogão Criança Jogão O jogo ficou aberto Pro brinquinho aqui Fazer mais uma Uma partida Não sei qual que ele vai escolher Se ele pegar a bola 2 Vai ter que aplicar Algum efeito Pra esse bolão descer Ou só encostar Na bola 10 Devagarzinho ali Pode trancar a bagaça Não preferiu Bater com força O bolão vem caprichosamente Vai dar um tapa Na tabela Vai sorrir pra ele Falar Fecha o jogo Fofinho Ver se ele consegue Trancar lá a bagaça Deita Que que é isso Brinquinho Matando mais do que O coronavírus Se fosse lá Onde Teca Na Rede Globo Na Rede Globo Ele matava tudo O Maico agora Vai ter que jogar Direitinho 7x1 A série Vai ser rápida Eu vou acabar postando Esse jogo amanhã Novamente Só o jogo Como a nossa live Tá bem comprida Há duas horas Vou deixar só o jogo Pra vocês aí Que quiser assistir Depois Tá bom Era pré-jogo Acabou virando jogo Depois eu mudo a live E coloco lá Tá bom O Brinquinho Deu uma graxa ali Pra tentar tirar a bola Da tabela Acabou não pegando Direitinho lá Vai Vai só defender Essa bola O Brinquinho O jogador Acho que eu vou Atrás do Brinquinho Amanhã na praia Viu Vai jogar com o Dentão Lá Acho que eu vou Atrás dele Nossa Cadê Deixa eu ver a bola A bola não ficou Defendida Viu Maico Essa bola Ela não pegou A defesa legal Pode acabar O rachinha Agora se o Brinquinho Acertar Essa bola ali Nossa senhora Nossa senhora Moço Vamos passar Uma bola na boca A bola do dinheiro Sempre é maior Do que A bola A última bola É maior Do que as outras Verdade mesmo Ontem o Vitinho Jogando com o Baianê Errou uma bola De palmo lá Eu nunca vi aquilo A bola A bola do dinheiro Parece que ela é maior Do que o bolão E aqui o Maico Não faz Por onde vencer A bagaça Ou a bola 11 Bola 11 não A bola sem número Fica de frente Para o Brinquinho Arriscar um tiro De lá para cá E assim Finalizando a bagaça E acabou o jogo Papai vai embora Nossa Quase mata a bola Acaba defendendo lá Cadê a câmera? Rapaziada Quem quiser contribuir Via Pix Com o Mazitec Sinuca Abaixo dos nossos Patrocinadores aí Há um Um número aí É o CPF Então pode mandar lá Tá bom? É bom para tirar a terra do olho Para quem não está dormindo Vamos meninas Para mais um jogão aí Esse terminou Brinquinho Nossos patrocinadores Biscoito de Papaguara É o melhor biscoito do Brasil Joguei com esse grande jogador Mike de Teixeira de Freitas Sou um grande fã dele também aí Muito obrigado aí Amarelinho Que faz meus tacos aí Amarelinho O teu taco é o melhor taco No Brasil aí Compre um taco com o Amarelinho Muito obrigado Fala galera Quero agradecer meus patrocinadores Primeiramente aí Quero agradecer SuPoker Meu grande patrocinador aí Lá de Teixeira de Freitas Quero mandar um abraço aí também Para o novo patrocinador Que está vindo aí Do Marco Teixeira de Freitas Mansão Maromba Tamo junto Biscoito de Papaguara Aquecedores Real Parque Max Itaco DF Sinuca Point Chips Tamo junto Beleza Valeu galera É nóis Mundo da Sinuca Copa dia 20 Mundo da Sinuca Copa aí dia 20 Firme aí Vagnão também Canal do Vagnão É nóis Galera Se inscreve lá no canal Do Binho Lá de Santa Catarina Beleza Sinuquinha SC Valeu Quero dar um abraço Tchau Tchau Tchau